Coragem, mude, mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade Sente-se em outra cadeira, dê os seus sapatos velhos, procure andar descalço alguns dias Indômito, vômito do instinto, calote quinto andar na falta do artigo quinto Um cinco cinco e a fumaça abençoa o recinto, vai, trap é meu pinto Rapido como um cacto, rápido tipo um crítico, ácido meio cítrico, tipo um ponto de parto Clássico, no mínimo, máximo respeito, daquele jeito Minha versão final já tá no rascunho, desenho, minha alma, a punho, é o que eu tenho Cadê o amor, caralho? Eu tô na visão de juntar gente onde me espalho Um por amor, dois pastel, caldo viçosa, W três da manhã, quatrocentos miliversos Poetas são efêmeros, poetas são eternos, levou atrás do som até no quinto dos internos E o rap ainda resiste, entra o skate no bancário, e o crack no conique, no fone Speed Freaks E um samba da Elza, discípulo com a fumaça, eu vou junto com a névoa, relâmpago e trovão É o som que sai do céu, no zanga com zangão, sem feirão não existe mel Celso, o que foi que aconteceu? É o bote da casca, é o bote da cascavel, tem que ter casca grossa, é o bote da cascavel É o bote da casca, é o bote da cascavel, tem que ter casca grossa, é o bote da cascavel É o bote da cascavel, é o bote da cascavel, é o bote da cascavel Mas não vem dizer que rap não tá tendo, isso é o veneno pro sul Caldo do sul pra sumo, fere o tribunal supremo Não vem dizer que noção é produto, não tô vendendo Eu tô trocando pelo afeto de quem não pensa no lucro, em algum espaço Ocupando tempo antes que meu tempo passe, eu só ocupo espaço Andando descalço, eu vou, enquanto eu tiver gás, Deus ilumina os rolamentos É o bote da cascavel, tem que ter casca grossa, é o bote da cascavel É o bote da casca, é o bote da casca É o bote da cascavel, é o bote da cascavel Tem que ter casca grossa, é o bote da cascavel É o bote da cascavel Não gostou chama o síndico, paz